Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Mensagem de Saint-Germain. A vitória da Luz já é. Meus entes queridos, a vitória da Luz já é. Embora os poucos chapéus escuros restantes se recusem a desistir, a Luz já venceu em todas as frentes. E muito em breve essa realidade será percebida por todos. De qualquer ângulo que seja visto, as forças da Luz são vitoriosas. Entraremos com as transmissões de emergência e todos saberão a verdade. A Nezara, Jezar está recebendo os toques finais de uma ou outra nação que assinou. E muito em breve será divulgado oficialmente. Já está em andamento em alguns países. Dessa forma, mais cedo do que pensam, terão suas dívidas perdoadas. As repúblicas estão sendo restauradas. As corporações desaparecem. O banco central não tem mais poder. Nem podem definir políticas econômicas nem imprimir dinheiro do nada. As moedas estão sendo apoiadas por ouro e riqueza real. O QFS está substituindo o sistema fiat, que está morto. Os bancos não têm mais acesso gratuito ao dinheiro de seus clientes. E muito em breve eles vão desaparecer por mais que tentem ensiná-los que tudo continua igual. As mudanças estão aí e eles, vieram para ficar. Nada é o que eles tentam mostrar mais. A realidade lhes escapa, assim como os poderes que já não existem. Não seja enganado. A nova era de ouro do amor, paz e abundância para todos está aqui. Já é. Eu sou seu grande amigo e irmão Saint Germain, falando através de nosso amado Ngari. Por Ngari. Saint Germain, chama Violeta para transmutação. Cara tripulação de terra, no momento em que estou começando a escrever esta mensagem, o mestre ST. Germain veio até mim com paixão e quer lhe dizer algumas coisas. Saudações, eu sou ST. Germain. Eu sou o mestre da chama Violeta. Eu lhe trouxe a chama Violeta para transmutação e você precisa dela agora. Você precisa usar as ferramentas que foram dadas a você. Por favor, traga a todos eles e adicione seus dons e habilidades, com o uso, dessas ferramentas e ainda mais. Estamos extremamente ocupados nos reinos da luz cuidando de você, e cuidando de todas as suas necessidades. Esta é a hora da magia e dos milagres. Eu sou um alquimista e ensinei a muitos de vocês como usar esses dons para mudar a matéria. Você verá como a matéria e a forma estão mudando agora diante de seus olhos. Tudo está a mudar. Trata-se da sua transformação e da transfiguração da terra. Você também pode começar a aceitar que nada vai ser do jeito que foi. Eu entendo que isso é difícil de aceitar. Agarrar-se ao passado não lhe servirá. Você pode lamentar a perda do que tinha, mas o que é necessário é que você recriem suas vidas. Você estará em uma frequência muito mais alta. As velhas maneiras de fazer as coisas, não suportarão suas frequências mais altas. Cabe a você fazer uso da luz de dentro, de seu coração e de sua conexão com o Criador. Quando você estiver tratando dos negócios de Deus, você se sentirá ótimo. Seus corações estarão cantando e seu caminho se abrirá ainda mais. Certamente, é assim que vocês vão querer seguir suas vidas. As energias dos eclipses, o eclipse solar de 25 de outubro e o eclipse lunar de 8 de novembro, exacerbarão sua necessidade de entrar. Isso exigirá que você se aprofunde para encontrar sua verdade, porque você está em território desconhecido. Agora mesmo, eu poderia dizer ao mundo inteiro tudo o que sei e o que fazer, e alguns de vocês acreditariam em mim e aceitariam minha verdade e sabedoria. Outros não estão prontos para a liberdade de serem quem realmente são. Liberdade é o que eu defendo e é o que todos precisam. Você precisa deixar de lado sua antiga identidade de quem você pensava que era e o que tinha que fazer. Esse desenvolvimento interior exige força e exigirá que você use suas reservas, e toda a força interior que possui. Vocês estarão invocando um novo dia e uma nova terra. Estamos aqui para ajudá-lo a fazer isso, mas você deve cavar profundamente de dentro. É, aqui que reside sua orientação da fonte. Vocês estão destinados a serem seus verdadeiros eus soberanos. O que quer que alguém lhe tenha dito sobre quem você realmente é, como pais, professores da família, amigos e outros, é apenas uma pequena parte de sua presença eu sou, e de quem você é. A questão é como eles podem dizer quem você é se eles nem sabem quem eles são. Muito poucas pessoas o fazem. Você está passando agora pelo maior show do mundo que alguém já viu. É notável. Está cheio de transparência, novas cores, brilhos e coisas que você nunca viu antes. As frequências estão esperando por você para usar por eras. Então vamos nos preparar. Ative seus códigos de DNA e conecte-se com a fonte interior, para elevar a terra e toda a vida. Estou falando sério sobre isso, equipe de terra, este é o seu propósito e seu destino se desdobrando. Você está se conectando a sua verdadeira fonte, poder e vai fazer o trabalho. Este é realmente o seu grande despertar. Estou aqui para dizer a vocês para conectarem a fonte em seus corações, e irem o mais profundamente que puderem. Você pode fazer tudo. Estamos interligados e cada um de nós tem um papel a desempenhar. Eu tenho meu papel e você, tem o seu. Algumas pessoas sabem que eu gosto de ser chamado de Senhor maravilhoso. Eu gosto disso porque gosto de refletir para você como você é maravilhoso, e que momentos maravilhosos você tem reservado para sua nova terra, e seu céu na terra. Então, queridos, deixem os bons tempos rolarem, e os velhos tempos vão embora. O mais importante é o momento agora, e sua presença total, enquanto você, segue seus novos modos de vida. Por favor, lembre-se de dar bons exemplos para outras pessoas que também estão despertando, mas podem não estar no seu nível. Não importa. Não serve para se comparar com os outros. Simplesmente seja o melhor que você pode ser. Isso é o que o Criador exige de nós, para sermos as melhores criações com Deus que podemos ser. Era hora de uma pequena conversa, estimulante minha. Eu sei que você aceita bem minhas palavras, e compartilhará esta mensagem com outras pessoas. É hora de acender as luzes do auditório da terra e deixá-las brilhar. Eu sou São Germain. Por favor, use minha chama violeta. Isso ajudará a tornar o mundo um lugar melhor. Canal, Valer e Dominer. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bençãos e até a próxima. Vitória da Luz Vem com Deus. Vem Stroições e até a próxima. Vitória da Luz 6 Ivão Um Vem 8 D quarant Estime Transcrição e Legendas Pedro Negri